Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre educação, estou recebendo Tânia Fogaça, coordenadora do Cinti de Tubarão. Tânia, retomando aquela discussão ali do 13%, que é a grande briga, né, e o governo agora complementou ali com cento e poucos reais, que na verdade não é isso que os professores querem, querem que aquele 13% esteja estipulado no pagamento. Que seja vencimento. E até uma das coisas que ontem o governo apresentou, né, essa proposta, ó, ele agora mudou, proposta da nova carreira e também lei do professor ACT. Ele altera artigos da lei, que existe uma lei específica no Estado que trata da contratação do professor ACT. Então, ele, o que que aconteceu, o que que está acontecendo? Como nós já temos esse 25% da regência na nossa folha de pagamento, eu estou em sala de aula, eu tenho 32 aulas semanais, eu ganho 25% de regência. Ele somando no vencimento, ele altera o vencimento na tabela. Mas, na verdade, na minha folha não muda nada, porque eu já ganho aquilo. Então, ele me paga 1917 mais 25%. Ele vai pegar o 25% e incorpora, soma. Com 1917 vai dar 2.300 e pouco. Mas isso eu já ganho. Já ganho pelo tempo que eu tenho e pelo tempo de sala de aula, que eu estou ali lecionando. Se eu saio da sala de aula para exercer outra função, eu perco a regência. Então, por isso que para o governo, nesse momento, o que eles querem com a incorporação é porque resolve um problema. O piso vai continuar 1917 a nível nacional e o governo do Estado vai dizer que paga mais que o piso, porque ele somou tudo. Aí ele vai apresentar um vencimento de 2.399. Porque o piso é o valor do salário. Estabelecido a nível federal. Não tem nada a ver com a regência. Com gratificações, com nada. Inclusive, a própria lei do piso, ela estabelece que pode criar os estados, municípios, podem criar gratificações para o magistério. Então, nesse momento, para nós, isso aí não adianta não. Que é outra discussão, né? É outra. Nós já temos. É histórico para nós. Olha bem, o Estado de Santa Catarina, através de um movimento de luta, na década de 90, nós conseguimos ter oratividade, que hoje está na lei do piso, que é um terço, o nosso não é um terço, é 20% da jornada, a lei do piso coloca 33%. Nós já temos, desde aquela década, o 20% de oratividade e já tínhamos a regência de classe, a gratificação. Nesse movimento atual, né? Qual é a maior dificuldade que você, que a classe, né? Está enfrentando para que os professores criem mais força, né? Para reivindicações. Então, um dos problemas que a gente sempre tem enfrentado na mobilização é que nós já sofremos muitas punições pelos governos estaduais. Às vezes, Marcos, a gente vê nas matérias, nas reportagens, situações que para nós já são ultrapassadas. Nós sempre tivemos desconto de falta da greve. Nós já trabalhamos em governos, repondo aulas aos sábados, de manhã e de tarde. Nós já passamos por tudo isso. Então, hoje, muitos desses que passaram por esses movimentos, já não estão mais. Já se aposentaram, já estão fora da sala de aula da escola. E nós estamos recebendo uma categoria agora nova, muito jovens. E isso a gente está... Há uma expectativa de renovação nessa categoria, no magistério, e que vem somar. Mas tem muita gente com medo da punição. As ameaças são frequentes na escola. Tu vai perder, tu não vai poder ser mais contratado. Então, a insegurança do professor, que é o caráter temporário, aquele que tem contrato anual, dezembro e encerra, é muito grande. Eles têm muito medo de lutar. Os conhecidos ACTs. É, são os ACTs. Eles têm muito medo de lutar, de não conseguir, no próximo ano, ter um trabalho em uma escola. E a gente sabe que isso é só ameaça. Porque até hoje ninguém deixou de trabalhar por causa de greve. Ok, vocês estiveram em Florianópolis, né, Tônia, na última semana. Estivemos. O que que... Quinta-feira passada. O que que houve de resultado nesse encontro? Então, o impasse que estava. O governo do estado dizia, o secretário da educação, diz que não negocia com a categoria em greve. Olha bem. Ao mesmo tempo, ele diz que é uma minoria que está em greve. Se é uma minoria, mas é uma minoria que incomoda. Porque se ele não negocia, com a minoria. E aí, nós fomos para o centro administrativo do governo, para forçar uma audiência. Na verdade, nós não conseguimos falar com o governador. Isso faz tempo. A gente nunca consegue, o governador sempre remete os atendimentos para os assessores. Ele, enquanto gestor maior, né, do estado, a gente não consegue marcar uma audiência para conversar com o governador do estado. E aí, nós fomos até o centro administrativo e forçamos um atendimento por parte de quem estava lá. Mais uma vez, o governador não estava e fomos atendidos por um dos interlocutores dele. Um que foi indicado pelo governador para negociar. Um negociador, que é o Décio Vargas, que é funcionário da administração. E aí, então, ele fez com que, não sei qual foi a conversa entre eles, que o secretário recebeu o sindicato para apresentar a proposta. Então, foi dessa forma que nós conseguimos conversar com o governo. Ok, Tânia, nós vamos fazer mais um intervalo. Em seguidinha, nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí! Cidadania Cidadania Cidadania